A CPI da poluição promoveu ontem uma nova visita técnica a indústrias localizadas no polo petroquímico nos arredores da Zona Leste de São Paulo e investigadas pelo colegiado. A primeira visita ocorreu na Cabot Brasil, empresa com foco na produção de material químico. Os vereadores foram recepcionados por uma comitiva composta por gestores e técnicos da indústria. Eles fizeram uma apresentação da cadeia produtiva da planta, cujo produto final é o negro de fumo. O material é usado para a fabricação de diversos produtos, como pneus e chinelos. Em relação às denúncias de moradores da região sobre a emissão de poluentes, o gerente-geral da Cabot destacou que o processo de produção do negro de fumo quase não gera resíduos gasosos lançados na atmosfera ou resíduos sólidos. Por outro lado, os vereadores puderam avaliar as reclamações sobre o barulho provocado pela fábrica, uma vez que eles fizeram uma visita em loco que não pôde ser registrada. Quisemos visitar aqui um ponto específico que já houve vazamento de um duto, que é da Braskem, que vinha para cá, mas ele foi desativado. Nós queríamos entender o problema que houve no passado. Outro problema que a gente conseguiu identificar aqui, que a população sempre reclamou, é que na área da operação tem muito barulho. Tem muito barulho. Precisamos identificar agora se o barulho está dentro da legislação ou não. Então, essa visita à campo é importante para isso, porque as denúncias que nos chegam, a gente vai tendo condição de averiguar, mas também entender um pouco o processo de produção química que eles têm aqui. O que a gente reparou assim andando, a gente está até aqui com tapas ouvidos, eu tirei ali no momento só para ver como era o barulho, o barulho é estrondoso. Então, não é à toa que a população reclama por conta do barulho. É evidente, qualquer um que anda aqui, que o barulho realmente é muito grande. O que me impressionou mais do que eu ouvi realmente foi o barulho. Apesar disso, o representante da CETESB, que acompanhou a visita técnica, destacou que a entidade já havia atuado junto à empresa nessa questão e que houve redução significativa dos índices de poluição sonora. Isso já estava no radar da CETESB, isso já estava no programa da CETESB. A gente tem que lembrar sempre que é um processo industrial. Ele é diferente de uma geladeira que apresenta um barulho, você tira da tomada, manda arrumar e depois ela volta legal. Ele é um processo industrial, envolve toda uma produção, envolve todos os sistemas de troca de equipamentos, de barreiras acústicas. Então, desde janeiro, a CETESB vem conversando, vem autuando as empresas, não é só a Cabot, existem outras empresas também. E eles acabaram, então, fazendo esse projeto, que a própria população entendeu que reduziu significativamente o ruído. A segunda parada da visita técnica desta quinta-feira ocorreu na planta da Braskem. Dessa vez, os vereadores puderam adentrar as instalações e vistoriar aspectos do funcionamento da fábrica. A CPI está num trabalho intenso, num trabalho extremamente produtivo. Eu acho que a gente vai ter grandes vitórias no final dessa CPI. Eu, como membro dessa CPI, eu tenho grandes expectativas nesse sentido. O que mais me chamou a atenção foi a questão da chaminés. Eu vejo que estão todas desligadas, inclusive nas outras plantas, nas outras empresas também estão desligadas. No dia que eu vim visitar o polo petroquímico do lado externo, sem convite das empresas, eu percebi que tinha várias chaminéses desligadas. E hoje que me estranhou foi isso. Ou não tem nenhuma funcionando, ou se tiver no máximo é uma. Eu espero essa rotina todos os dias do mês e não só no dia da visita.